Peraí, 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 peraí Botala aqui, botala bem aqui, vai Quase e solta E solta, não é de confiança não, ele joga longe Eita, olha Olha o dedo, quase foi Olha, estoura o dedo Presta não, arriscada é o copo cortar a cara da pessoa Eita Eita, olha o dedo Eita, olha o dedo Eita, olha o dedo